Que horas são, Daniela Prata? Sete horas, estou aqui conversando no intervalo com o Corregedor-Geral da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública. Já já a gente vai conversar sobre a punição. Tem dois policiais civis presos, acusados de envolvimento na morte de um ex-recruta da Marinha. E aí a gente vai conversar sobre isso, sobre as punições, sobre como a comunidade pode ajudar e sobre o que está acontecendo, né? Como é que eles avaliam e investigam para punir quem tem que ser punido, não é? E teve apagão em Salvador, na cidade toda, no interior, a Bahia toda ficou sem luz. Outros seis estados nordestinos, menos Maranhão e Piauí, também foram afetados. Quem tem mais informações é Gabriel Pinheiro. Gabriel, bom dia, meu repórter querido. A falta de luz afetou os serviços essenciais. Aliás, nos hospitais, o que salvou foram os geradores, né? Agora, essa queda de energia já foi resolvida completamente? Olha, Daniela, parcialmente, pelo menos, a falta de energia já foi resolvida. Agora, permanece aí a dúvida sobre quais teriam sido as causas deste apagão, que deixou sem energia sete estados nordestinos. Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, vários estados. Paraíba também ficou sem energia, Daniela. Então, essa situação prejudicou bastante os hospitais. Alguns tiveram funcionamento garantido por conta dos geradores, mas é claro que, às vezes, o gerador não é ligado imediatamente, o que gera uma série de problemas. Mesmo no aeroporto internacional de Salvador, houve também problema. Foram várias cidades em todos esses estados. Uma situação extremamente preocupante, até porque já houve um apagão semelhante em 2002. Mas como ficou a situação aqui na capital, os principais problemas enfrentados pela população, vamos ver na matéria de Walter Lima. A capital baiana ficou às escuras por volta das 11h30 da noite. No HGE, maior hospital de pronto-socorro de Salvador, o atendimento foi mantido graças a um gerador de energia. E a gente está restringindo, realmente, o atendimento às urgências com risco iminente de vida. A escuridão atingiu pontos estratégicos da cidade, como a região da rodoviária e a avenida Paralela. No aeroporto, a rotina de pousos e decolagens não foi alterada, apesar da iluminação no terminal de passageiros funcionar parcialmente. Pontos de ônibus ficaram vazios. Essa senhora, que tem uma lanchonete, teve de improvisar para não ficar no escuro. Falta, mas volta logo, né? E agora já tem umas duas horas de relógio. E faltou. Para o pessoal que trabalha à noite, a falta de luz na capital baiana trouxe preocupação. Quem fica mais preocupado mesmo são essas pessoas que trabalham, né? Que chegam depois das 23 horas. Que depende do nosso trabalho e, às vezes, a gente não está presente porque a gente está levando passageiros. Enfim, às vezes, não fica ninguém aqui. Nós estamos no bairro de Cajazeiras, um dos mais populosos de Salvador. E aqui é a rótula da feirinha, um dos pontos mais movimentados do bairro. Isso aqui tem muita gente, independente do horário, seja de dia ou à noite. Com o blackout, todo mundo foi embora. E quem tem ponto comercial aqui, a gente vai perceber, tem umas barracas aqui com legumes e hortaliças. Quem tem ponto comercial aqui acaba tendo que se arriscar. É o caso do seu João aqui, que é o dono da barraca. Seu João, quando faltou energia, o que foi que aconteceu aqui? Ah, não ficou ninguém no local, ficou tudo vazio. E o senhor acabou tendo que ficar para tomar conta do seu local? Claro que não tem policiamento. Bom, agora são 2 horas e 21 minutos e a luz, que faltou em toda a cidade de Salvador, retornou aqui à rótula da feirinha, que é um dos locais mais movimentados do bairro de Cajazeiras. A gente percebe ali que a iluminação dos postes ainda funciona meio que precariamente, mas está voltando aí. E o local, que é um dos mais populosos, um dos mais movimentados do bairro de Cajazeiras, voltou à rotina normal. Pois é, Daniel, e a luz, ela começou a voltar em horários diferentes. O Walter Lima falou aí de Cajazeiras, onde a luz começou a voltar às 2h20. Na verdade, a falta de luz começou por volta das 11h20, por volta de meia-noite e meia, a luz começou a voltar em alguns pontos. Isso foi acontecendo de forma gradual, em alguns pontos apenas às 3h da manhã. Até depois disso, a luz ainda não tinha voltado, só começou a voltar por aí. Ou seja, ainda não está muito claro o porquê disso ter acontecido. As concessionárias, através de suas assessorias de imprensa, tanto a Coelba quanto a Coelce do Ceará e as outras dos demais estados, incluindo a Paraíba, que eu não citei, o estado da Paraíba que eu não citei no primeiro momento, entre os que ficaram sem energia, todas essas concessionárias disseram que o problema não foi delas. Num primeiro momento, pensa-se na possibilidade do problema ter ocorrido numa linha de transmissão da CHESF, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Isso ainda não foi confirmado pela companhia que está sendo contatada. Nossa produção tenta um contato neste momento com a companhia para termos uma explicação melhor do que foi que aconteceu. Afinal de contas, lembrando do apagão de 2002, ninguém quer que uma situação como essa volte a se repetir, não é, Daniela? É verdade, Gabriel. Agora me diga, quem teve algum prejuízo, algum equipamento queimado ou coisa assim, vai ter ressarcimento, tem como recorrer? Já tem essa informação, Gabriel? Olha, Daniela, o Código de Defesa do Consumidor é bem claro com relação a essas questões. O primeiro passo para se poder acionar é saber a quem vai se acionar, ou seja, primeiro é preciso saber quem foram os responsáveis por essa falta de energia. Caso fique comprovado que foi algum prestador de serviço, ou seja, que houve aí um descumprimento numa relação de consumo, caso o consumidor tenha sido prejudicado por alguém, seja a concessionária, seja a companhia hidrelétrica, aí sim, este responsável vai ter que responder e é esta pessoa que o consumidor pode acionar, Daniela. Pois é, e é neste jornal que você fica sabendo tudo o que acontece, né, seu Gabriel Pinheiro? De segunda a sexta-feira, às seis e meia da manhã. Obrigada, Gabriel. Gabriel, daqui a pouco o Gabriel Pinheiro vai entrar no Fala Brasil. Todos os dias o Gabriel traz as informações da Bahia no Fala Brasil, que é um jornal completíssimo, um jornal maravilhoso, trazendo informações do nosso país todinho. Aliás, falando em nosso país todinho, vamos aqui falar do Nordeste com o representante da Chesf, que está na linha, ao vivo, por telefone, vamos conversar com ele para falar sobre a questão do apagão. Daqui a pouquinho, ele já está na linha? Não, né, Catarina? Então, daqui a pouquinho eu chamo ele. Muito obrigada. Dois policiais foram presos, acusados de envolvimento na morte de um ex-recruta da Marinha mês passado aqui em Salvador. Os investigadores Carlos Souza Filho e Valmir Oliveira da Silva são da 13ª Delegacia e são apontados como responsáveis pela morte do jovem. O ex-recruta Levi Monteiro Reis, de 22 anos, participava de uma festa na laje de uma casa, no bairro Cajazeiras 11. Segundo testemunhas, os policiais chegaram, fizeram uma abordagem e deram dois tiros em Levi, que também, segundo a comunidade, seria inocente. Levi está aí nessa foto. Então, os policiais... Olha aí a foto de Levi. Os policiais agora estão detidos na Corregedoria da Polícia Civil e devem ficar por lá pelo menos um mês, 30 dias, cumprindo prisão provisória. Em depoimento, eles negaram ter atirado em Levi, disseram que quando chegaram foram recebidos a bala e que apenas agiram em legítima defesa. Alegaram um confronto. Então, para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui o doutor Nelson Pires Neto, Corregedor-Geral da Secretaria de Segurança Pública. Daqui a pouquinho, a gente coloca no ar o representante da Chespe por telefone, porque agora a gente precisa falar... Ô, Corregedor, tudo bem? Bom dia, bom dia. O senhor, vou interromper a entrevista com o senhor um minutinho para chamar o representante da Chespe para a gente entender melhor os motivos do apagão, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, então. Olá, bom dia. Quem está falando? É Mozar Noveira, direção da aparação da Chespe. Olá, senhor Mozar. Bom dia. Aqui quem fala é Daniela Prata, do Bahia Noir. Tudo bem com o senhor? Deixa eu me levantar para falar melhor. Bom dia, Daniela. Muito bem. Me diga uma coisa, qual foi o motivo desse apagão e como é que está o reestabelecimento dos serviços em todo o Nordeste? Olha, a causa da ocorrência já está perfeitamente identificada pelos técnicos da Chespe. Tem uma instalação nossa que fica próximo ao município de Jatobá, em Pernambuco, onde um componente eletrônico dessa instalação, que faz parte do controle dela, ele, de uma maneira indevida por um defeito, deste componente, ele mandou uma ordem para desligar toda a instalação. Nessa instalação, por ela passam seis linhas de alta tensão nossa, que são linhas de 500 mil volts, além de ela se conectar a nossa usina também de Luiz Gonzaga, que é a usina que existe próximo à subestação. Foi um grande balanço que houve no sistema, e aí demais usinas da Chespe foram desligando pelo desequilíbrio que foi provocado no sistema. Compreendo. E aí, diretamente, após, reiniciamos o restabelecimento. Muito bem. E vocês têm alguma medida para as possíveis pessoas que foram lesadas ou que tiveram equipamentos queimados? Vocês já têm esse plano, senhor Mozart, para atender essas populações? Pois não. Isso está inteiramente regulado pela ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e os cidadãos que tenham, eventualmente, equipamentos donificados, eles podem procurar a distribuidora. Não é a Chespe que deve procurar. É a distribuidora. E a responsabilidade sem a Chespe, com a mesma distribuidora, essa fim, a Chespe ressace a distribuidora. Muito bem. E o reestabelecimento, então, foi breve, não é? Aqui em Salvador, por exemplo, nós ficamos sem luz essa noite, mais ou menos uma hora e meia, não é? É, logo, ao final da ocorrência, e se esse reestabelecimento. Alguns estados fizeram a energia reestabelecida um pouco antes, outros mais tarde um pouco. O Ceará ficou menos de uma hora. A Bahia, entre uma e duas horas, dependendo da localidade. Houve caso de superar até três horas. Muito bem. Bem, senhor Mozart Bandeira, acredito que o senhor vai nos deixar informados sobre todos os procedimentos da Chespe, não é? Vejo que vocês têm bastante atenção em relação ao que aconteceu, esclarecendo, explicando e dando suporte à comunidade. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu queria dizer aos seus ouvintes que, com o setor elétrico, a cada ocorrência, qualquer que seja o porte dela, todos os textos do setor e do ouvinte se deduzem sobre ela e geram um relatório, que é um relatório de análise de uma percuração. Isso aí, recomendações objetivando bloquear esse tipo de ocorrência. Eu tenho oito anos como diretor de alteração da Chespe e nunca tive uma ocorrência dessa natureza. Ela está identificada. Nós vamos tomar ações para que isso não aconteça outra vez. E agora, certamente, né, senhor Mozart, vocês vão trabalhar para que isso não aconteça novamente, né? Com certeza. Fique certa disso. É, até porque buscando saber a causa do problema, eles podem corrigir exatamente o que está errado. Mais informações, às 11 horas da manhã, no Record Nordeste. O Record Nordeste que vai falar, inclusive, a respeito dos casos, de todos os casos que acontecem aqui na...